Não, a minha cara é assim mesmo. Só tem uma, só tem uma, não tem como mudar, né? Da onde você era do Brasil, o que você fazia e como tu chegou aqui nos Estados Unidos? Beleza, show de bola. Eu sou nascido e criado na Tijuca, bairro muito tradicional no Rio de Janeiro, cresci até os meus 21 anos de idade. Aos 17 anos de idade, eu ingressei à Faculdade de Educação Física. De 17 para 18, eu ingressei à Faculdade de Educação Física no UFRJ. Fiz três anos e meio, estava quase para graduar e decidi mudar totalmente o rumo da minha vida e ingressar nessa aventura de vir para cá, para os Estados Unidos. Com 21 anos? Com 21 anos. E por quê? Da onde que vem essa ideia de Estados Unidos? Excelente pergunta. Eu estava, tinha 20, 21 anos, eu estava com uma vida profissional bastante, no caminho certo, num rumo bastante certo. Na época, eu estava trabalhando na divisão de base do Fluminense, estava trabalhando nas divisões de 13 até 15 e até 17 anos. Fiquei por volta de dois anos no Fluminense e foi quando eu vi que eu tinha a oportunidade de continuar em ser jogador profissional, que é o que eu queria na época ainda, né? Mas como todo mundo, a gente sabe que no Brasil, com a cidade, já é um pouquinho mais difícil, né? Com 20, 21 anos, você já está um pouquinho fora dos padrões do que os clubes estão buscando, né? Então, eu percebi, não tinha mais nada para mim no Rio de Janeiro, em relação a me tornar um jogador profissionalmente, né? Então, eu decidi, eu vi que eu tinha uma oportunidade de vir para cá com bolsa de estudo. Comecei a fazer o research, comecei a buscar informação. Alguns meses depois, eu ingressei numa empresa... Peraí, calma, calma, calma. Você está no Brasil ainda, não somos no Brasil. Estou no Brasil, isso no Brasil. Tudo isso no Brasil ainda. Você falou assim, bom, vou para os Estados Unidos, vou buscar uma bolsa de estudo, isso? Exatamente. E tudo aconteceu muito rápido. Foi num gap de seis a oito meses, né? Comecei a buscar mais informações sobre o processo, decidi largar minha faculdade, tranquei minha faculdade de educação física, primeiramente. Na época, eu podia trancar durante dois anos. Eu tinha oportunidade de largar, mas eu pensei melhor, tranquei, porque eu poderia voltar. Algumas... A vida, né? Coisas da vida poderiam mudar, eu poderia voltar para o Brasil de alguma forma e a minha faculdade ainda ia estar lá. Acabou que foi o tempo passando, foi o tempo passando. Eu me transferi para cá, por essa empresa que faz intercâmbio esportivo.